O Centro de Referência Especializado da Assistência Social, CREAS, realiza um serviço de atendimento a indivíduos que tiveram direitos violados, mas seus vínculos familiares não foram rompidos. É através de políticas públicas e ações integradas da rede socioassistencial que estes serviços são possíveis, estimulando parcerias e inserção social. O Centro recebe denúncias pelo número 0800-2851-407 ou pelo DISC-100 Nacional, mas também de forma presencial ou através de outras fontes. O CREAS realiza ações como o de Busca na Beira-Mar, onde é feito um acompanhamento psicossocial com jovens entre 10 e 14 anos. Alguns são encaminhados para o projeto Cavaleiros do Futuro, onde os jovens estudam no extraturno escolar. O CREAS realiza ações como o de volta para casa também e eu participo só da montaria Cavaleiros do Futuro e também Talentos do Futuro, que são instrumentos que a gente aprende a tocar, percussão, instrumentos de corda, muitas variedades. Antes eu não fazia nada, de manhã meu tempo era livre para tudo. E hoje eu tenho mais um lazer, que é montar em cavalo, aprender os instrumentos. E aqui eu aprendo também que a prioridade de toda a vida da criança é a escola, a prioridade é quem é a escola. Hoje em dia eu tenho orgulho na minha vida porque eu sei montar, sei ensinar, sei adestrar cavalo. Eu sonho ainda crescer na vida um negócio de cavalo, eu sonho ainda. Assim, como domar e aprender muito mais que eu não sei ainda, sei o básico, mas não sei muito mais. Como os outros sabem, tento levar ainda a vida à frente. Os adolescentes têm também a oportunidade de aprender música. Dessa forma, muitos talentos estão sendo descobertos. Eu acho mais de tocar. Montar, sim, eu sou um pouco medrosa para isso, mas música mesmo é meu talento. Montar, sim, eu sou um pouco medrosa para isso, mas música mesmo é meu talento.